E aí galera, beleza? 30tutors na área trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui na sala da minha casa, atrás de mim está uma TV que a gente vai mostrar para vocês. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar basicamente o que? Como você pode conectar e espelhar a tela do seu PC na sua Smart TV. O interessante é que a gente não vai utilizar cabo e tudo isso vai ser feito através do Wi-Fi. Muito legal, né? Então, você já pode deixar o seu gostei aqui embaixo. No final desse vídeo, caso você ainda não conheça, eu vou recomendar para vocês a nossa série de vídeos de Smart TV. E é mais um vídeo de TV que está começando aqui no canal. Então, vamos lá para mais um vídeo. Se embora! Beleza pessoal, então vamos lá. O primeiro passo, então, é você acessar o menu da sua Smart TV. Para fazer isso, você vai pressionar este botão aqui, que é o botão da casinha, né? E aí, caso o seu site seja um pouquinho diferente, você vai procurar nas opções de menu aí. Então, vamos lá. Menu. Cliquei aqui no botão de menu, eu vou navegar até o Screenshare, né? Caso você não encontre aqui, então eu vou clicar aqui, ó. Screenshare. Já vai abrir na opção que a gente precisa, que é essa aqui. É legal dizer que caso você não encontre essa opção, você também tem esse botão aqui, que é o botão de conexões. E aí, provavelmente, você vai encontrar também o Screenshare lá, tá? Então, você tem que procurar onde está essa opção na sua Smart TV, beleza? Bom pessoal, então agora você vai deixar nessa tela, tá? Como você pode ver, é nessa tela que você vai conseguir compartilhar a tela de outro dispositivo, no caso, um computador, tá? Com a sua Smart TV. Como você pode ver, você vai ter que procurar esse nome aqui, ó, LG Smart TV, no caso, o meu tá mostrando aqui embaixo, no meu dispositivo. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar a tela do meu PC na tela também, pra gente mostrar qual que é o procedimento lá. Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? Estou aqui no meu notebook, como vocês podem ver, gravando aqui a tela. Ao lado vocês tem a tela aí da TV. E vamos lá. No notebook, no PC, na onde você for espelhar, você vai precisar estar conectado no Wi-Fi, beleza? Mesmo Wi-Fi que está conectado na TV. E aí, você vai pegar, vai pressionar a tecla Windows, mais a letra P do seu teclado. As duas teclas simultaneamente. Então, Windows mais P. Vai vir aqui pro recurso de projetar, tá? E aí, você vai vir até a opção conectar a um vídeo sem fio. Agora, ele vai pesquisar pelos dispositivos de áudio e vídeo que estão conectados na sua rede Wi-Fi. E ele já encontrou aqui, então, a sua TV, né? A TV precisa ter o Miracast ou o IntelWid. Vai estar conectando. Vocês estão dando uma olhada lá na TV, ó. Como você pode ver. E já está conectado. Olha só, então, a tela do meu notebook lá na nossa Smart TV, galera. Muito legal. Está instalando aqui um driver, que no caso, é o driver desse dispositivo que a gente acabou de conectar aqui. E é isso, pessoal. Olha só que bacana. Vamos abrir aqui o Chrome. E dá uma olhada só. Vamos abrir aqui o meu canal. E vamos abrir aqui também o meu site. Dá uma olhada só aí. Muito legal. Muito bacana mesmo. Então, ó. Você já deixa o seu inscrever-se aqui, tá? Esse aqui é o meu site. Tem teu tutors.tech. Vários artigos muito interessantes que podem também te interessar. E é isso. Basicamente, sem mais. Esse foi o nosso vídeo de hoje aí. Muito bacana. Então, eu quero parar de projetar a minha tela lá na Smart TV. Basta você pressionar novamente Windows mais a letra P. E vem até a opção desconectar aqui, ó. Clicou, é bem automático e já desliga. Legal, né? Bom, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, você pode deixar agora mesmo. Se eu gostei, pode compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E se inscrever no canal para ficar bem atualizado dos próximos vídeos. Veja os vídeos de Smart TVs que estão sendo recomendados agora aqui na tela. E se inscreva no canal. Valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.